Boa tarde a você que acompanha a programação da NBR, a TV do Governo Federal. Voltamos a falar ao vivo do Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul da capital paulista, onde o presidente Jair Bolsonaro esteve na manhã de hoje para realizar exames e fazer consultas de acompanhamento da cirurgia da retirada da bolsa de colostomia, a qual foi submetido no último dia 28 de janeiro. Agora há pouco, a equipe que cuida do presidente aqui no Hospital Albert Einstein divulgou um boletim médico. Diz a nota, o excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, foi submetido à avaliação médica multiprofissional na manhã desta quarta-feira no Hospital Israelita Albert Einstein. O presidente encontra-se há duas semanas de auto-hospitalar em excelentes condições clínicos cirúrgicas, tendo sido liberado para a dieta geral e programada a reavaliação em 30 dias. O presidente da República já deixou o hospital por volta de 13 horas e 50 minutos. Ele já está no avião indo para Brasília e deve chegar à capital federal nas próximas meia hora. O presidente ficou por quatro horas aqui no Hospital Albert Einstein, realizou exames e também consultas. Foi a primeira vez que ele retornou ao hospital depois de se submeter à terceira cirurgia após o atentado, ao qual foi alvo durante a campanha presidencial. O presidente vai à Brasília, como eu já disse, onde deve cumprir a agenda ainda hoje no Palácio do Planalto. O que tem mais informações a respeito dessa agenda é a repórter Daniele Popov. Boa tarde, Daniele. Oi, Ricardo. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Daqui a pouco, às cinco da tarde, o presidente Jair Bolsonaro vai comandar a reunião do Conselho de Defesa Nacional. Esse Conselho aconselha o presidente da República sobre assuntos ligados à soberania nacional e à defesa democrática, à defesa do Estado democrático. O presidente é quem preside esse órgão, que conta também com ministros de Estado, comandantes das Forças Armadas e os presidentes da Câmara e do Senado Federal. Há ainda a previsão de uma declaração à imprensa após essa reunião. Assim que nós tivermos novidades, então, sobre essa reunião, após essa declaração à imprensa, a gente atualiza aqui na programação da TVNBR. Agora a gente vai falar, voltar a falar sobre a situação da Venezuela, porque o Pablo Mundin, que foi acompanhar a ação humanitária do Brasil lá na fronteira, em Pacaraima, em Roraima, ele enviou mais atualizações para a gente. Vamos acompanhar, então, as informações de Pablo Mundin. Olá, eu sou o repórter Pablo Mundin e eu estou em Pacaraima, divisa do Brasil com a Venezuela. Depois de uma longa negociação, finalmente um comboio de caminhões brasileiros começou a chegar ao Brasil. Eles atravessam a fronteira depois de uma semana de espera no lado venezuelano. Olha, e ainda sobre a Roraima, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, ela aprovou um edital para a contratação de energia para o Estado. O objetivo desse leilão é substituir a energia que Roraima compra da Venezuela, importa da Venezuela, ou seja, para melhorar a qualidade do fornecimento ao Estado de Roraima diante dessas dificuldades enfrentadas com a importação da energia do país vizinho. E também essa medida foi tomada após a suspensão da linha, da licença ambiental para a construção da linha de transmissão entre Boa Vista, cidade de Boa Vista, e Manaus, no Amazonas, que permitiria aí a interligação de Roraima ao sistema interligado nacional, já que Roraima é o único Estado brasileiro que não faz parte, não compõe o sistema interligado nacional. Esse leilão, então, será realizado no dia 31 de maio, por meio de sistema eletrônico, será realizado na cidade de São Paulo. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.